Foi bom, gostei da forma, liberdade para a gente trocar ideias, mostrar o que fez, o que o outro não fez, o que o outro fez de errado. A nossa senhora é o debate. Candidato, o senhor disse logo no início que pretende propor, implementar um salário mínimo de R$ 1.400,00 caso seja reeleito. Esse valor é bem superior ao que está na lei orçamentária que foi encaminhada pelo seu governo, representaria um aumento de 15% para o salário mínimo. Então, eu lhe pergunto, é isso que valerá e por que aumento real seria pela primeira vez? Porque não aconteceu nos quatro anos. Nós arrumamos a economia lá de trás, atravessamos pela pandemia, não podíamos dar reajuste além da inflação. Não deixamos de não dar aumento. As contas estão arrumadas, a previsão de orçamento de R$ 7,5,00 passa para R$ 5,5,00. Sobra mais recurso agora para isso. E juntamente com o Parlamento, assim como temos arranjado de recurso para outras coisas, esse nosso desejo será perdido. Salário mínimo de R$ 1.400,00 a partir do ano que vem. Candidato, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, deu uma entrevista hoje na qual ele disse que se arrepende profundamente palavras dele da entrevista que deu apontando o que teria sido um prejuízo para sua campanha em veiculações comerciais em rádios. O senhor se sente como ele? Se arrepende profundamente de ter levantado essa história? Não, na verdade nós perdemos inserções. O outro lado ganhou as inserções nossas. Então, avançaram sobre o nosso lado. E apresentamos ao TSE provas. Lamentavelmente o TSE inverteu tudo. Eu não me arrependo. O TSE investigou empresários. Um print do órgão de imprensa. E para nós, ignorou isso daí. Conseguimos hoje aqui, com a audiência da Globo, com toda a certeza, refazer, desfazer ou recuperar o prejuízo que tivemos com esses dias, com mais de 100 mil inserções de rádio mostrando mentiras, como nós vimos mexendo a acabar com a AESA, acabar com as férias. Então, nós conseguimos aqui mostrar agora o que aconteceu, mas isso é um fato, é uma realidade. E o TSE, se não tivesse culpa de nada, não teria demitido o funcionário da forma como ele demitiu, 30 minutos depois que ele apresentou ali, que o TSE não estava fazendo a sua parte, porque tinha informações de que esses termos haviam sido alterados desde 2018. Candidato, eu insisto, porque o ministro das Comunicações é um auxiliar próximo, está aqui com o senhor. Por que o senhor acredita que ele disse que se arrependeu? Olha, eu não ouvi a entrevista dele. Da minha parte, ouve sim, está comprovadamente, que mais de 100 inserções de rádio passaram para o outro lado, sem nenhuma explicação. E o TSE, no meu entender, deveria pelo menos investigar, porque investigou os empresários, investigou a rádio Jovem Pan, a mordaçou a rádio Jovem Pan, porque por lá de cara não dá uma resposta mais robusta. Pode ser até que sejamos errados, agora o TSE tem que colaborar com essa investigação. Candidato, falando a respeito desse episódio à imprensa, poucos dias atrás, o senhor disse as seguintes palavras, palavras suas. Quem tiver mais votos no domingo, assume e governa. O senhor sustenta essas palavras? Sustento. Eu até aproveito o momento falando aí para o pessoal que vai votar. Me arranje mais o voto, leve a vovó para votar, o vovô. Quem está indeciso, ganha esse voto para nós. Nós vamos ganhar as eleições para continuar não só o que nós fizermos, mas com a garantia que teremos um Brasil em liberdade. E não um Brasil indo para a linha de outros países aqui da América do Sul, com chefes de Estado, são amigos do Lula. Queremos um Brasil próspero, livre, com a sua bandeira verde e amarela e com ordem e progresso. Só para tirar a limpo de uma vez por todas, candidato, eu entendo que as suas palavras significam que o senhor respeitará o resultado, seja ele favorável ao senhor ou adverso ao senhor, é isso? Não há menor dúvida. Quem tiver mais voto, leva. É isso que é democracia. Candidato, muito obrigada pela sua participação aqui no...